Sabe o que tá faltando pra nós brasileiros? É entender de valor. O grande problema nosso é que o brasileiro não entende muito de valor. E me permita lembrar pra você o que é valor. Aqui tem uma nota de 100 reais. Quanto vale essa nota de 100 reais? Tem gente que não respondeu. Eu levei tempo pra conhecer. Essa nota vale 100 reais. Então quanto vale essa nota de 100 reais? Obrigado. E se eu dobrá-la, quanto vale? Obrigado. E se eu amassá-la, quanto vale? Obrigado. E se eu jogar no chão, quanto vale? Se cair na lama, quanto vale? Se eu pisar em cima, quanto vale? Isso. A vida é assim, viu? Muitas vezes na vida você vai ser dobrado. Muitas vezes na vida você vai ser amassado. Muitas vezes na vida vão jogar você num canto. Muitas vezes na vida você vai cair num ambiente sujo, indigno, pobre. Muitas vezes na vida vão pisar em você. Mas pelo amor de Deus, lembre-se que ninguém pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Nada do que aconteceu contigo, nada do que acontece contigo, nada do que acontecerá contigo, nada pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Portanto, valorize-se.